Fala galera do Pista Nerd, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Estamos aqui com mais um News da Semana Trazendo as melhores notícias Fresquinhas pra vocês Então se você é aquele cara que tá chegando agora Aqui no canal, ativa o sininho Se inscreva, chama os amigos, compartilha Da melhor forma possível Se você já é aquele lá mais antigo Deixa o seu like, como de costume, comenta, compartilha E, garçom, traga a vinheta Todd Phillips confirmou que o filme do Coringa vai ser para maiores de 18 anos Então se você tem 16, 17 anos, chora Porque você não vai assistir, tá? E aqui na sugestão um vídeo do suposto roteiro do filme que vazou Tá um vídeo muito bom, muito dinâmico Cheio de informação, tá muito legal Imagem, tudo que você puder imaginar Vai lá e tira melhores informações Pra você também ficar por dentro dessas notícias Que tá muito interessante Na coletiva do filme do Homem-Aranha Longe de Casa Tom Holland disse que seria muito interessante Ver o filme do Venom vs. Homem-Aranha Lembrando que a Sony não descarta essa hipótese Mas o diretor da Marvel já disse Que se alguém quiser algum tipo de filme assim É com a Sony que eles têm que falar Tem a hipótese de ter um filme aí futuramente Na sua próxima notícia, Tom Holland disse Pediu, no caso, né Que ele gostaria de ver o Aranha-verse O encontro dos três personagens Mas logicamente que isso não só depende De uma produtora e sim de duas A Marvel e a Sony Logicamente que não é fora de cogitação isso Mas seria muito complicado ver um entrosamento desse Então é algo que se for ter bem futuramente Bem lá na frente Então até lá só é uma cogitaçãozinha assim Do... dele mesmo É um sonho É um sonho Trazendo aqui pra vocês a próxima notícia da semana Venom 2 está mais do que confirmadíssimo pessoal Tom Hardy disse que será confirmado E ele voltará como protagonista principal do filme Confirmado pela Amy Pascal A nossa chefona da Sony Ela disse que Tom Hardy é mais do que confirmado Para o próximo papel do Venom 2 Então logo logo veremos o cara nas telinhas de novo Lembrando que a gente já tinha falado pra vocês aqui A confirmação do Venom 2 Agora está mais confirmado E lembrando que agora com o nosso ator querido Tom Hardy então Só aguardar a perfeição Só aguardar a perfeição Para você que acreditou mesmo Que a Marvel não ia conseguir bater a bilheteria do Avatar Você está muito ganado meu parceiro Achou errado otário Desculpa mas aí vai sair Provavelmente essa semana vai sair um novo filme Vai sair o mesmo filme dos vingadores Porém agora com a crescima de cenas pós-créditos Lembrando que falta 43 milhões pra bater a bilheteria do Avatar Vai sair provavelmente vai sair essa semana No filme dos vingadores Antes do filme do Homem-Aranha Longe de Casa Então já sabe que o topo da bilheteria já é visível ali pra Marvel Agora é só aguardar porque tá com a trava chorada Então é isso galera Se vocês gostaram assim da notícia da semana Que a gente trouxe aqui especialmente pra vocês Deixa aqui o seu like novamente Se inscreva no canal Comenta aqui qual foi a sua melhor notícia Que vocês esperam aqui Pra essas coisas mais interessantes Lembrando que é tudo feito com carinho tá Então que a força esteja com vocês E aí E aí E aí E aí E aí